Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fólio Cast, o podcast exclusivo do Festival Literário Internacional de Óbidos. Hoje há conversa com Mário Ferreira, que é responsável pela programação do Fólio Boémia e eu diria que é um dos capítulos mais vivos do festival e ao mesmo tempo energizantes e inquietos. Bem-vindo Mário, obrigada por estares connosco. Para quem ainda não o conhece, como é que tu apresentarias o Fólio Boémia? O que é que se pode esperar? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. O Fólio Boémia acaba por ser uma oferta cultural que tem por base a palavra e pretende chegar a todos os públicos. É uma programação diversa e eclética e tem como objetivo abraçar a programação do festival e dar palco e espaço a projetos emergentes e à diversidade. Desde a música pop, à clássica, tradicional, ao canto e até à declamação encenada este ano que vamos ter esse espetáculo. É uma das novidades. Sim, é uma das novidades. Este Fólio Boémia é também uma das dimensões que vos pede uma constante reinvenção. Todos os anos é diferente, todos os anos estão à procura de algo mais, diria até, quase disruptivo. Sim, é um facto que faz com que o projeto seja desafiado a cada ano. De uma forma que surpreenda o visitante, temos sempre esse desafio para promover as experiências únicas, realçando sempre a oferta cultural e os espaços onde essa oferta se encontra, mas sim, é um trabalho que é amoroso e que tem sempre alguns filtros da parte do serviço de cultura e até da parte do executivo, para que seja diferenciador, não é tudo o resto, porque o Fólio tem muita diversidade, mas que seja diferenciador do resto da oferta que temos no restante ano. E a tocar, a seguir, precisamente nessa questão dos locais onde se desenrola o Fólio Boémia, que é uma das particularidades deste capítulo, que é o facto de os espetáculos acontecerem em locais onde não se está à espera, locais inusitados como a Igreja da Misericórdia ou a Rua Direita. É também isto que torna os concertos especiais diferentes? Eu diria que o Fólio, aliás a Vila respira fólio a cada canto, não é? Mas no caso do Boémia, nós procuramos a cada espaço, a cada projeto, a cada lotação, não é? E a cada condição, seja do espaço, seja do projeto em si. Mas diria que o que nós tentamos fazer, não só no Fólio e em outros projetos, mas neste em particular, é tentar ter o menos ruído visual possível e casar o projeto com o património, para que se consiga ter ao melhor das duas situações. Mas sim, vamos tentando percorrer também, fazendo essa análise a cada projeto e a cada espaço. Há pouco estavas a falar dos estilos musicais que podemos encontrar na programação. Portanto, temos fado, temos música mais interventiva, temos fila harmónicas. Portanto, cabem todos os estilos musicais. Todos os artistas têm espaço aqui no Fólio Boémia. Sim. A ideia, como eu disse, era ser o mais abrangente possível. E este programa vai sendo construído ao longo do ano, como eu também já disse, pelo Serviço Cultura e Cachancela do Executivo, não é? Óbvio. E procuramos envolver as pessoas da comunidade, até da região, para que consigamos ter o melhor oferta e a maior diversidade. Mas nós temos muitas parcerias com instituições, com outras organizações, com outros municípios, como é o caso, já só avançar este, do espetáculo Afonso Cruz, que é uma parceria intermunicipal e é uma profissão original do Festival Utopia, não é? É isto. E relativamente à programação, como é que vocês chegaram, a equipa que dá vida e forma ao Fólio Boémia, como é que chegaram até à programação que é apresentada este ano? Não é fácil tentar encaixar nos horários que são permitidos, que desde o Sunset vamos focar um pouco mais na questão do horário, das 19h, porque o outro acaba por ser um pouco mais fácil, porque é um after, não é? Ou mesmo na manhã acaba por ser mais fácil. Chegámos, é feito um pouco ao contrário, a construção é perceber os horários, os dias e a oferta que nós temos. Esse filtro é feito por nós e, mais uma vez, volto a dizer, é ter a maior diversidade possível, não é? E se me permites agora mesmo valer a Cábula, gostaria de fazer essa, gostaria de elencar todas as propostas, porque temos nesse dia 11 o Afonso Cruz, dia 11 e dia 12 voltamos à Igreja da Misericórdia, temos o Quartete Raízes, no dia 12, com um programa clássico e conta com o músico Natural Lobbys, a Carolina Duarte. No dia 13, pelas 10h, recebemos uma arruada da banda filharmónica da Gorda e gostaria só aqui de fazer um parênteses, porque não é no programa do Boêmia, mas é no programa do palco Inatel, mas vou ter que falar deste projeto, porque é um projeto de serviço de cultura. E no dia 13 vamos ter um programa que é o Entre Nós, no palco Inatel, uma praça da criatividade, que conta com a presença de vários músicos emergentes no nosso concelho, e alguns até aqui da região. No dia 15 temos o GUM, que é uma parceria com o Lê de Vagar. No dia 16 temos o FAD, que já está enraizado no FOL, e tem sido, e tem tido palco, e tem tido uma grande aceitação. No dia 17 temos a Astéria, que é a música do Mediterrâneo. No dia 18 temos o FLIA VADIA, que traz-nos música mais tradicional. No dia 19 o SHERKY, com música pop, que foi concorrente ao Festival de Educação de 2023. E terminamos com as Ninfas do Lixo, no dia 20, que nos trazia o canto. Também convidar todos os nossos visitantes para o AFTER, como eu disse, às 23h, no Jardim da Livraria do Mercado Biológico. Nos dias 11, 12, 18 e 19, conta com o artista da região. Neste caso são sextas e sábados, que é para brindar. As pessoas ficam para além do horário regular e normal do FOL. Há algum destes espetáculos que não vais querer perder, ou vais tentar não perder? Eu com certeza que vou a todos e convidaria a vir a todos, até porque não consigo estar aqui e individualizar um ao outro, porque, como eu disse, são todos diferentes e todos têm uma oferta bastante boa. Querias terminar com algumas recomendações, algumas informações extra? Sim, queria dizer que os horários dos santos setos serão sempre às 19h, sendo o que acontece na Igreja da Misericórdia, portanto, o que acontece também no mercado, peço desculpa, no Jardim do Soar, no Jardim do Mercado Biológico, essa é mais 23h, temos uma ação com a Filarmónica da Gorda, pelas 10h da manhã, e queria dizer que o palco e a plateia do Jardim do Soar está coberto para as pessoas poderem vir à vontade, que estão condicionadas, assim como a Igreja da Misericórdia, mas, claramente, era por isto. Queria dizer também que a Igreja da Misericórdia é para a ordem de chegada e temos uma capacidade de até 120 lugares. No Jardim do Soar poderão entrar e sair, como todos os anos, a ideia mesmo é essa, as pessoas experienciarem, entrarem e saírem e poderem ir a todo lado, inclusive também esse palco. Muito bem, eu penso que fica aqui apenas um cheirinho, passo a expressão, daquilo que vai poder esperar-se neste Fólio Boémia. Agradecer ao Mário a presença e a participação neste Fólio Cast, o podcast do Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos, e deixar também o convite a quem nos está a ouvir que nos acompanhe e que venha ao Fólio até dia 20 de outubro. Óbidos está de portas abertas para a literatura, para os artistas, enfim, para a cultura. Portanto, há centenas de atividades para ver, para experienciar, para sentir e até degustar. Até lá!